Do fundo, e da lente, um chão, de uma visão O caminho perfeito pra alcançar O governo de uma geração Ele não aguarda pra fazer milagres Enquanto ele faz tempo em detalhes Ele é palavra, ele é verdade e ele é verdade Ele é verdade, ele é verdade Ele é todo o poder Pode que não abra ele, pode que não vencer São fragmentos, não é a rocha É tão tremendo o poder Só a hora Que minha vontade, Deus pode potente Mas o meu dever, não é intransente Pode esbatizar, curar, salvar, mostrar Pois o poder da sua história Fique à vontade Mas o meu amor É todo mundo Tudo é maravilhoso Ele é o meu rei do poder Ele é glória Ele é glória Seja bem-vindo Ele é o meu rei do poder 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 Ele é o meu rei da sua história Ele é o meu rei do poder Ele é o meu rei do poder Tchau.